Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao webinar Professor, escrever é difícil. Esta frase trouxemos-la hoje connosco porque sabemos que ela está no centro de muitas aulas que dedicamos à escrita. Esta é uma frase que resume as dificuldades que os alunos sentem, sobretudo quando lhes propomos uma atividade de escrita longa. E é por isso que nos propomos hoje refletir sobre esta área específica da escrita, os textos mais longos. Ora venham comigo. A didática da escrita envolve muitas questões. Podemos trazer aqui três que são dominantes. O que devemos ensinar quando trabalhamos escrita, como ensinar e o que avaliar. Estas foram as três questões orientadoras de um desafio que lançámos aos nossos alunos e que queremos hoje partilhar convosco. E que esteve também na base da elaboração de algumas das propostas que o manual Aparo e Passo 8 vos vai trazer. Vamos entrar no texto de opinião. O texto de opinião é um género textual, trabalhado em âmbito escolar, que deve partir da apresentação de uma questão polémica. Ou seja, uma questão que, pela forma como é colocada, é suscetível de gerar posições diferentes. E o texto de opinião vai exatamente ser uma posição pessoal do autor em relação a esta questão polémica. Mas só será texto de opinião se, a esta apresentação de posição pessoal, o autor apresentar um conjunto de justificações que vem sustentar a posição que ele definiu no início do seu texto. Para além disso, um texto de opinião deve ter sempre uma intenção argumentativa, no sentido de ser persuasivo. O texto de opinião deve convencer quem o lê ou quem o ouve a aderir à posição do autor. Ou, não sendo possível uma adesão total, o texto deve pelo menos procurar convencer quem vê, ouve, lê da bondade da posição do autor que apresenta este texto. Ora, em termos estruturais, o texto de opinião, se pensarmos num texto de opinião mais simples, organiza-se da seguinte forma. Apresenta um ponto de vista e este ponto de vista é sustentado por argumentos. Estes elementos correspondem a blocos textuais. Terá de existir um bloco textual onde se apresenta o ponto de vista e depois um ou vários blocos textuais onde se vão apresentando, aduzindo argumentos. E em termos de organização, é importante que saiba também que a ordem típica, prototípica, do texto de opinião é a ordem regressiva, ou seja, aquela em que o autor apresenta à cabeça do texto, no início do texto, o seu ponto de vista, sendo os restantes momentos textuais, blocos que se orientam no sentido de sustentar, de provar, de reforçar ou de justificar o ponto de vista que se apresentou no início. Isto para dizer que a apresentação do ponto de vista no final do texto é algo mais raro e que em termos argumentativos só se justificará se o ponto de vista for muito fraturante, em termos, por exemplo, sociais. Isto significa que todo o texto se orientará no sentido de preparar o leitor ou o ouvinte para um ponto de vista que será menos aceitável ou causará um maior estranhamento. Portanto, a nossa sugestão é que, em contexto de sala de aula, a estrutura típica a trabalhar com os alunos seja exatamente esta, a estrutura em que o texto começa pela apresentação do ponto de vista. Sabemos que em termos de progressão, em termos espiralares, este texto de estrutura simples poderá, mais à frente, avançar para um texto de estrutura complexa. Ou seja, é um texto que, para além de incluir a apresentação da posição do autor, vai incluir também uma secção de contra-argumentação na qual se vai tentar ou reduzir ou simplesmente anular a posição de quem pensa de forma diferente daquela que apresentamos no nosso texto. E o que implica que este texto tenha blocos que são mais complexos do que os blocos do texto de estrutura simples, como aliás o próprio nome diz. Um texto de estrutura complexa apresenta o ponto de vista próprio, mas é também acompanhado de contra-argumentos que visam anular os argumentos alheios, os argumentos de quem pensa de forma diferente, e direta ou indiretamente anular o ponto de vista alheio. Para além disso, um texto de estrutura complexa vai apresentar também os seus argumentos próprios que visam reforçar a posição que se está ali a defender. É, portanto, um texto de estrutura bastante mais complexa que propomos que não seja ainda trabalhado nesta dimensão no oitavo ano, e mesmo no nono ano, só com turmas que tenham já o domínio estrutural e consolidado dos momentos básicos do texto de opinião. É importante também olhar para dentro do bloco-argumento e perceber que, em contexto escolar, este bloco-argumento, que é um bloco que é criado com a intenção de justificar, de sustentar a oposição que foi apresentada, este bloco-argumento, dizia eu, deve ter no seu interior dois sub-blocos. Um que corresponde à apresentação do argumento em si, e outro que corresponde à apresentação de exemplos, ou de um exemplo que sustenta o argumento. Portanto, no fundo, o texto de opinião é um texto de movimento justificativo. O exemplo justifica o argumento, este bloco-argumento mais exemplo orienta-se no sentido de justificar a posição apresentada. E esta mecânica que é também importante que os alunos comecem a perceber, porque alguns dos seus problemas centram-se na não compreensão desta mecânica de coerência textual, digamos assim. Tendo em atenção o que acabei de vos dizer, resolvemos desenvolver uma experiência em sala de aula, e tomámos como ponto de partida, não a exposição de conteúdos ligados à escrita, e nomeadamente ao texto de opinião, mas decidimos tomar como ponto de partida o estábulo em que se encontram os nossos alunos. Fizemos a experiência em mais do que uma turma, recolhemos textos com o objetivo de identificar quais as dificuldades que os alunos apresentam nesses textos de opinião, até porque o texto de opinião não é no oitavo ano uma novidade, deve ser continuado e aprofundado. Os alunos já deram início a esta abordagem. Com destas dificuldades diagnosticadas, decidimos que iríamos então desenvolver uma estratégia de abordagem analítica. O nosso objetivo era não tratar o texto de opinião como um todo nas suas várias dimensões, o objetivo era escolher pequenos aspectos do texto de opinião que seriam tratados quase cirurgicamente, de forma a que passo a passo os alunos conseguissem evoluir nesta técnica e neste domínio da escrita. A Ana Paula vai agora relatar-vos em que consistiu a nossa primeira intervenção em sala de aula. Boa tarde. Estamos aqui de novo para partilhar convosco uma experiência que fizemos de um trabalho para levar os alunos a aperfeiçoarem a redação do texto de opinião em contexto de sala de aula. Como a Carla já falou, este trabalho foi desenvolvido ao longo do primeiro período e foi composto por várias fases. Então, a primeira intervenção que nós fizemos partimos de uma orientação que lhes foi dada para que eles redigissem um texto de opinião cuja indicação vou partilhar convosco. Então, nós tínhamos uma orientação neste sentido. Há livros muito diferentes, uns têm só texto, outros têm só imagens, outros combinam texto e imagem. Do teu ponto de vista, os livros devem ter imagens ou prefere livros que tenham apenas texto. Escreve um texto de opinião sobre a importância das ilustrações nos livros de acordo com as orientações que se seguem. Numa introdução, apresenta o tema e refere se gostas ou não que os livros tenham ilustrações e se são importantes. No desenvolvimento, apresenta duas razões que justifiquem a tua opinião e os respectivos exemplos. E, na conclusão, retoma a tua posição sobre a importância das ilustrações. Este assunto não veio a despropósito. Tínhamos abordado a planificação do projeto de leitura, tínhamos conversado em sauda de aula sobre as motivações que levavam cada um dos alunos a escolher um livro em detrimento de outros e tínhamos chegado à conclusão que havia alunos que escolhiam os livros pelo fato de terem ou não terem ilustrações. Então, nesse seguimento, e também no seguimento de termos lido textos jornalísticos no âmbito do artigo de opinião, portanto, os alunos já tinham sido familiarizados com a estrutura do texto de opinião, foi-lhes pedido, então, que fizessem a redação deste texto de opinião seguindo estas indicações. Foi feito o contexto de sala de aula, sabendo os alunos que esta tarefa tinha um propósito muito específico. Queríamos fazer um diagnóstico das dificuldades que eles eventualmente iriam ter se tivessem que escrever um texto de opinião. Sobretudo no que diz respeito à estruturação do próprio texto. Não seria tão relevante a correção ortográfica ou sintática, mas sim a capacidade que eles tinham de estruturar, fazer uma estruturação cuidada do texto e apresentarem de forma clara argumentos, exemplos e definirem claramente a sua posição sem se desorientarem do texto enquanto escreviam. Depois de termos feito esta primeira intervenção, fizemos a recolha dos textos e chegámos às conclusões que a Carla vai agora partilhar conosco. Ora, esta nossa experiência na sua primeira fase convoca desde já um aspecto muito importante, que é a apresentação da questão polémica. É muito importante que as questões que colocamos aos nossos alunos logo à partida sejam de facto questões que gerem uma tomada de posição bem definida. Aliás, tem sido essa a prática que temos observado, por exemplo, nas apresentações de questões polémicas que vemos nas provas do IAF. Trazemos aqui uma prova que foi feita em 2018, na segunda fase, e vamos analisá-la rapidamente. Apresentava-se um exemplo. No texto de Marionetas, que são os bonecos articulados, a bailarina levanta o braço quando nós lhe puxamos a quita. O carrinho dá umas voltas depois de lhe darmos corda. Nós não somos nem fantoches, nem brinquedos. De fim de citação. E a questão que se propunha aos alunos era a seguinte. Do teu ponto de vista, somos sempre nós os responsáveis pelo que acontece na nossa vida, ou estamos também sujeitos às decisões dos outros? Ora, esta questão é uma questão bem formulada na medida em que leva os alunos a optarem ou pela posição, somos sempre os responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida, ou pela posição, outra em alternativa, na nossa vida estamos também sujeitos às decisões dos outros. É importante que os alunos não mesclem posições, pelo menos em início de aprendizagem do texto de opinião, por uma razão muito simples. Porque mesclar oposições do género, pode ser, se calhar é, mas às vezes também não é, há vezes em que sim, há vezes em que não. Este género de início de texto de opinião, que define a posição que se vai defender, é muito pouco estruturante para a definição de argumentos. E, de facto, como vamos ver um bocadinho mais à frente, a definição de argumentos é fundamental para a consistência de um texto de opinião. Portanto, o trabalho acertado e direcionado no âmbito da didática do texto de opinião deve começar logo pela seleção certeira da questão polémica. E foi isso que nos levou a selecionar esta questão para ponto de partida da nossa experiência. que retomo aqui, há livros muito diferentes. Uns têm só texto, outros só imagens, outros combinam texto e imagem. Do teu ponto de vista, os livros devem ter imagem? Ou preferes livros que tenham apenas texto? O objetivo, neste caso, era que os alunos escolhessem claramente uma posição. Sim, os livros devem ter imagens. Não, os livros não devem ter imagens. E procurámos, logo à partida, evitar posições ambíguas. Às vezes sim, às vezes não, porque, de facto, sabíamos que isso contaminaria a definição dos argumentos. Outra questão que é também importante na definição da questão polémica, é muito importante que as questões, os temas que decidimos abordar com os nossos alunos, sejam temas próximos dos nossos alunos. Porque, de facto, temas muito distantes ou muito elaborados, são temas relativamente aos quais os nossos alunos dificilmente terão uma opinião. É importante, por um lado, então, que sejam temas mais próximos dos nossos alunos, mesmo que não sejam tão elaborados ou tão eloquentes. E, por outro lado, é também fundamental que o texto da opinião tenha uma fase prévia à própria planificação, que é uma fase do encontro a ideias, arranja ideias. Relativamente a esta questão polémica que aqui propomos, tínhamos lido com os alunos um texto no qual se abordava esta questão dos livros, dos livros com imagens, de qual pode ser a função da imagem, se a imagem se sobrepõe ao texto ou não, a bondade desta opção. Havia já aqui uma reflexão feita para que depois o caminho para a tomada de posição estivesse de alguma maneira estruturado. Portanto, dois aspectos importantes. Temas próximos dos alunos, haver, existir alguma preparação de ideias para que os alunos consigam depois desenvolver a sua atividade de planificação. Decidimos, então, nessa estratégia passo a passo, que vos falei logo no início do webinar, que a nossa intervenção em sala de aula, a segunda intervenção em sala de aula, iria centrar-se não no texto total, no primeiro texto que os alunos produziram, mas apenas na introdução. E esqueceríamos tudo o resto. E porquê a introdução? Porque é o início e temos que começar por algum lado. E, então, para definirmos estratégias, porque, como vos disse também, o nosso objetivo foi definir estratégias a partir das dificuldades que os nossos alunos apresentavam, fomos analisar as introduções dos primeiros textos produzidos pelos nossos alunos. Trazemos aqui algumas. Permite-me ler. Eu gosto das ilustrações dos livros porque são importantes para ver e imaginar o espaço onde se passa a ação. Outra um bocadinho mais longa. Hoje venho dizer a minha opinião sobre a importância das ilustrações nos livros. Eu gosto que os livros tenham ilustrações, mas só e apenas quando eu estou muito perdida do que se está a passar no livro. Quando estou a acompanhar todos os pormenores do livro, que é o que costuma acontecer, odeio quando aparece uma imagem e desconcentra-me totalmente. Portanto, eu sou contra os livros terem imagens. O que é que vemos aqui? Na introdução, há uma saturação da informação. Os alunos têm a tendência a, para além de apresentarem a sua posição pessoal, que vão defender, têm a tendência a apresentar logo algum tipo de argumentação que justifique esta posição pessoal. Esta foi a dificuldade, digamos assim, mais recorrente nas turmas. Vejamos outro exemplo. Com as pequenas ilustrações dos livros, podemos aprender mais e cativarmos a ler. Eu gosto bastante que os livros tenham ilustrações. Eu penso que sim, são importantes, porque além de darem vida aos livros, ajudam-nos a perceber o texto. Estão a ver mais uma vez esta tendência. Posição, mais argumento e aqui até mais exemplo. Acontecem também outras dificuldades, como a fuga ao tema. Os livros têm ilustrações. Não gosto muito de livros, mas acho que eles são importantes para relaxar um pouco quando vimos para casa, de termos trabalhado muito na escola. Está aqui. Este início é um falso início, porque vai gerar uma deriva, como de facto aconteceu. Há também, com alguma frequência, apresentações que são marcadas por um tom muito oralizante. Hoje, vim falar dos textos que têm, claramente aqui uma apresentação oral mesclada com o texto escrito. Há também textos que reduzem a introdução só à apresentação. Portanto, este é já um texto um bocadinho mais à frente em relação aos outros que vimos atrás, mas que ainda assim têm aspectos a serem trabalhados. Na minha opinião, as ilustrações são importantes nos livros e gosto que os livros as tenham. Atendendo a estas dificuldades que encontramos nos textos dos alunos, desenhámos então uma segunda intervenção com vista a preparar exclusivamente o momento da introdução no texto da opinião. É desta segunda intervenção que vos falará já de seguida a Ana Paula. Nesta segunda intervenção, nós fizemos um trabalho que foi desenvolvido em três momentos. Devolvemos aos alunos os textos e fizemos uma pequena reflexão sobre aquilo que eles tinham escrito com base em modelos de textos da opinião centrados na introdução. Portanto, pedimos-lhes que eles lessem a introdução que eles tinham feito e que alguns alunos partilhassem em voz alta as suas introduções, de forma voluntária, e apresentámos os modelos para uma boa introdução num texto de opinião. Desse confronto, os alunos aperceberam-se que realmente havia uma grande diferença entre as introduções que tinham sido apresentadas pela professora e a introdução que eles tinham escrito. Sobretudo ao nível da extensão, portanto, havia alguns que tinham introduções muito curtas, outros introduções muito longas, e que, por vezes, logo na introdução, eles partilhavam os seus argumentos, retirando interesse à leitura do próprio texto. Então, perguntámos qual seria a melhor estratégia para mudarmos, portanto, a forma deles fazerem a introdução e chegámos à conclusão de que a melhor maneira seria reescrever essa introdução, agora sabendo quais seriam as regras mais específicas para que a introdução fosse interessante, para que cativasse os leitores para a leitura do próprio texto. Este trabalho foi pedido também a todos os alunos, eles tinham a sua introdução original, e depois, na própria folha em que tinham feito o texto, reescreveram a introdução, agora sim, seguindo alguns dos tópicos que tínhamos apresentados como sendo essenciais e que se centrassem na capacidade que eles tinham que ter em apresentar de forma clara e contextualizada o assunto da introdução e depois apresentarem a sua opinião relativamente a esse assunto. Foi interessante verificar que houve alunos que pediram se podiam agora mudar o seu posicionamento porque, se calhar, teriam mais argumentos para se posicionarem de forma diferente daquela que tinham feito no início. Na altura, dissemos-lhes que seria melhor manterem, até para nós podermos fazer uma comparação depois mais exata entre os textos que eles iriam produzir e os textos que já tinham produzido numa primeira fase. Avançando no trabalho, a Carla vai apresentar-vos os resultados. A introdução, então, deve assentar em duas ideias essenciais. Por um lado, sendo a abertura do texto, deve começar por uma contextualização. Esta é uma ideia que, de facto, os alunos normalmente não têm. E é importante que seja trabalhada em contexto de sala de aula, porque dar início a um texto de opinião imediatamente pela apresentação da opinião é algo que é estranho. É importante que o autor proceda a um passo de contextualização para que o leitor ou o ouvinte, se for um texto de opinião oral, esteja preparado para perceber a posição que se vai apresentar e até para perceber por que razão essa posição está ali a ser apresentada. Portanto, propomos que a introdução tenha dois momentos, um momento de contextualização e um momento de apresentação da posição pessoal. E foi, de facto, esta ideia que trabalhámos com os alunos e que desenvolvemos apresentando algumas sugestões. Explicámos, por exemplo, que a contextualização podia ser um momento em que se referia à situação atual, relacionada, obviamente, com o tema que se ia tratar. Podiam também apresentar a evolução da situação ao longo dos tempos, podiam referir alguns problemas relacionados com a situação ou até explicitar diferentes posições que a situação, a questão polémica, estava a gerar. Num segundo momento, este bloco textual, este parágrafo textual e introdutório, devia apresentar a posição pessoal que se vai defender ao longo do texto. E como sabemos que, por vezes, estas formulações são um pouco opacas, explicámos também aos alunos que a posição pessoal é, de facto, a resposta à questão polémica que foi colocada no início e que esta posição deve ser apresentada de forma clara, logo à cabeça do texto. É evidente que esta questão da relação entre a contextualização e a apresentação pessoal, em textos um pouco mais longos, pode gerar dois parágrafos ou até mais. No texto de opinião escolar e nesta fase, estamos a estruturá-lo no sentido de corresponder ao parágrafo introdutório. portanto, o parágrafo introdutório tem de ter dois momentos, um primeiro momento de contextualização seguido de um segundo momento de apresentação da posição pessoal. Trabalhámos também algumas pistas para melhorar, nomeadamente, tentando responder àquela questão que os alunos colocam constantemente que é, ó professora, como é que eu começo? e demos então algumas pistas em termos de marcadores discursivos e conectores que os alunos podem utilizar para contextualizar o tema, para introduzir a opinião e fomos também sugerindo alguns verbos de opinião que poderiam ser usados para não cairmos no eterno, eu acho que. E recolhemos então o segundo texto resultado desta segunda intervenção. vamos rapidamente ver alguns exemplos fica desde logo clara em alunos com diferentes graus de proficiência uma evidente evolução. Vejam, a ilustração é uma imagem de desenho utilizada em livros como bandas desenhadas, livros juvenis, contexto e ilustrações e também em histórias infantis totalmente ilustrada. Para explicar, demonstrar e dar cor a formas e histórias informação contida no texto. Como exemplo, entre 18 alunos de uma turma do oitavo ano, 7 deles escolheram um livro por terem ilustrações. Defendo que a ilustração de um livro é muito importante para crianças e jovens. Portanto, há aqui claramente uma evolução, há também uma contaminação que ainda é importante trabalhar, agora já numa intervenção mais fina. os alunos já perceberam o que deve constar deste momento introdutório, mas é importante também, primeiro, uma passagem motivada da contextualização para a posição pessoal. Estes dois sublocos têm de ser articulados de forma mais coesa e coerente. E por outro lado, limpar o texto da apresentação de alguns exemplos que caberão mais à frente no momento da argumentação. Vejam este. Como está no dicionário, uma ilustração é uma imagem que passa uma mensagem, que pretende informar, explicar ou auxiliar no entendimento de algo. Há livros que dependem das ilustrações, como por exemplo as bandas desenhadas. Foi verificado que 70% das pessoas preferem livros com ilustrações. A meu ver, as ilustrações são importantes nos livros. Ora, exatamente a mesma evolução e os mesmos problemas, a conexão entre os dois grandes momentos da abertura e a necessidade de limpar alguns segmentos textuais. Um terceiro exemplo, uma ilustração é uma imagem utilizada para explicar, interpretar e acrescentar informação ou até para decorar os textos. Os livros de banda desenhada são mais vendidos, 70% a mais do que os sem imagens. Considero que as ilustrações são importantes para um livro. Portanto, o próximo desafio a trabalhar na abertura seria exatamente esta passagem da contextualização para uma tomada de posição motivada. Há aqui uma dinâmica textual mais fina que pode ainda ser trabalhada, mas ficou muito claro na cabeça dos alunos quais os dois segmentos que devem constar de uma introdução. E esse era o nosso objetivo e consideramos que ele foi claramente atingido. Podemos, então, numa fase lá da frente, já no final do primeiro período passar ao trabalho do bloco argumento. Estando já a introdução mais estabilizada, agora era importante que os alunos percebessem o que é que devia estar dentro do bloco argumento. Fomos de novo recuperar os textos dos alunos para identificar as suas dificuldades mais típicas e vejam. Uma das razões do PUR que eu acho que as ilustrações são importantes é que ajudam a perceber tal momento do livro que mostra como era o cenário ou as personagens. Além disso, outra razão da sua importância é que cativa o leitor para continuar a ler e chega a divertir, pois é bom ler ao mesmo tempo, ver a imagem do que estão a ler como se fosse um filme. Aqui, claramente, há uma chuva de ideias e é importante que os alunos aprendam a selecionar ideias. O objetivo do bloco do parágrafo argumento até está cá que é a sustentação da posição pessoal. Agora, as ideias que são convocadas e a forma como elas estão articuladas está de forma muito confusa. É também pica a confusão relativamente ao conceito de parágrafo. Os alunos saturam um parágrafo com argumentos e não têm ainda muito clara a ideia de que cada parágrafo deve corresponder a uma ideia central, a um argumento central. Portanto, o conceito de parágrafo e o que deve estar dentro do parágrafo apresentou-se claramente como um aspecto a trabalhar em sala de aula. E pedimos então proceder a uma terceira intervenção de que a Ana Paula nos vai agora falar. Apresento agora a última intervenção no âmbito do trabalho que estávamos a fazer relativamente à redação de um texto de Opnia. Mais uma vez dividimos esta intervenção em alguns momentos. Primeiro foi feita uma reflexão sobre as dificuldades que eles sentiram quando tiveram que redigir a segunda parte do texto. Portanto, apresentar os argumentos e apresentar os exemplos. Claro que isto foi sempre feito depois de devolvermos aos alunos os textos que eles tinham produzido e de eles terem verificado que tinha havido uma evolução relativamente ao primeiro parágrafo do texto que correspondia à introdução. Depois de eles terem lido portanto os seus textos e de terem também mais uma vez compartilhado aqueles que quiseram em voz alta os seus argumentos e os exemplos ou pelo menos a parte do texto que corresponderia a essa informação nós apresentámos um conjunto de exemplos de modelos de argumentos e exemplos de vários textos de opinião. Depois de ter sido feito esse confronto eles esclareceram algumas dúvidas as dúvidas centraram-se sobretudo na distinção entre argumento e exemplo e na dificuldade que eles tinham em perceber que tipos de exemplos é que poderiam ser dados para apoiar o seu argumento. Isto foi tudo trabalhado em sala de aula e o desafio e que eles agora já sabiam qual era era terem que reescrever esta parte do texto. O desafio foi simplesmente eles reescreverem um parágrafo portanto eles tinham que apresentar apenas um argumento e um exemplo no entanto houve alunos que tiveram tempo para fazer os dois parágrafos com dois argumentos e dois exemplos. Eles sabiam claramente o que se pretendia e no fim quando devolveram os textos comentaram que realmente desta vez acreditavam que tinham conseguido de uma forma mais eficaz apresentar as suas ideias pois consideravam que depois de terem lido o texto que as suas ideias estavam um pouco confusas e que nem sempre quem estava a ler percebia qual era a posição em que se encontrava o autor do texto por assim dizer. A Carla apresenta-nos então as conclusões finais do nosso trabalho. Agora então relativamente à questão do desenvolvimento assumimos como muito importante trabalhar a noção de parágrafo o que deve estar dentro de um parágrafo no caso do texto de opinião e no caso do parágrafo do desenvolvimento a noção de argumento e a noção de exemplo. Foi nestes tópicos que centramos o nosso trabalho e explicitámos mais claramente o que era um argumento e o que era um exemplo porque de facto como já tínhamos também dito atrás estas formulações por vezes são um pouco opacas para os alunos. Então explicámos aos alunos que os argumentos são ideias ou factos que sustentam e dão força à posição apresentada e que têm o objetivo de comprovar que esta posição pessoal é pertinente é acertada é mais justa e explicámos também com alguns exemplos que os argumentos podem ser ou ideias ou factos que são do conhecimento da população em geral ou então constituem uma ideia ou uma afirmação que foi proferida por alguém de relevo num dado domínio acrescentámos ainda que alguns argumentos podem ser também uma ideia pessoal mas que estes são argumentos que normalmente são mais fracos e que não têm tanta força persuasiva digamos assim explicámos depois que os exemplos são situações que concretizam a ideia que é o argumento e podem ser por exemplo um facto histórico uma situação da vida real resultados de estudos ou estatísticas situações então concretas que se orientam no sentido de comprovar sustentar confirmar a ideia que está presente no exemplo foi também trabalhada em termos de formato textual a ideia de que tem de haver uma relação de justificação entre o argumento e a posição portanto o argumento é apresentado com o objetivo de sustentar a posição pessoal e estamos aqui vejam a entrar em diferentes domínios de avaliação da expressão escrita até se pensarmos nos domínios que normalmente são convocados para avaliar os textos de escrita longa das provas nacionais estamos a trabalhar por um lado o género e o formato textual e por outro lado a questão da organização e da coesão textual nomeadamente também com a marcação do parágrafo e com a convocação do domínio da progressão textual relativamente à pertinência da informação ela foi também trabalhada sobretudo no âmbito da coerência entre segmentos textuais portanto vimos com os alunos claramente que teria de existir esta relação de justificação entre a posição pessoal e o argumento por um lado e por outro lado dentro do bloco argumento teria de haver uma relação também clara entre o argumento e o exemplo uma relação também de sustentação e foi-lhes dito claramente que eles não podiam apresentar exemplos que contradissessem o que tinha sido afirmado antes assim como o argumento não podia contradizer ou enfraquecer a posição pessoal esta relação de coerência teria de existir sempre e teria de estar sempre presente no momento da planificação e depois da escrita foram também dadas algumas pistas para introduzir os vários segmentos textuais por exemplo para introduzir alguns marcadores conectores para introduzir os argumentos e também alguns marcadores conectores para introduzir os exemplos e passámos também para uma fase que considerámos muito importante que é a fase do modelo que tínhamos também já convocado para a abertura trabalhámos numa perspectiva de análise com os alunos um parágrafo argumentativo que lhes permitiu ter um modelo que eles poderiam depois usar numa fase inicial até de forma mais ou menos mimética para produzirem o seu parágrafo e adaptámos um texto de opinião simplificámos-lo para que de facto eles tivessem esta vertente mais didática digamos assim e a ideia que trabalhámos com os nossos alunos foi a seguinte um parágrafo argumentativo deve começar sempre com uma frase breve que sintetiza a ideia do argumento a ideia a apresentar e deve fazê-lo de forma clara como acontece aqui em primeiro lugar uma televisão demasiado violenta dá-nos uma visão deturpada da realidade aqui está-se a sustentar é um texto que sustenta a posição de que devemos evitar programas demasiado violentos nomeadamente telejornais que se orientam só para a violência dissemos de seguida aos alunos que esta primeira frase a seguir deve ser desenvolvida por um conjunto de frases que explicam mais claramente a ideia que a tornam mais transparente mais evidente como se faz aqui é verdade que as situações negativas existem e que nós devemos estar cientes delas mas o mundo não é dominantemente violento e há muitas realidades calmas e pacíficas que só não estão nos ecrãs de televisão porque não são sensacionalistas e não despertam o interesse dos telespectadores por fim explicamos aos alunos que o terceiro e último momento de um parágrafo argumentativo pode ser o momento da apresentação do exemplo é evidente que estamos aqui a definir uma estrutura de parágrafo muitíssimo escolar mas para trabalharmos a ideia do modelo é importante que assim seja que estes espaços dentro do parágrafo estejam claramente definidos para que o aluno apreenda a sua mecânica o exemplo por exemplo um telejornal que inicia com uma catástrofe resultante de um tufão avançando depois para um assassinato e terminando com um caso de violência dá-nos uma perspectiva demasiado negra do mundo em que vivemos o que felizmente não corresponde à realidade e explicámos aos alunos que este exemplo era um exemplo de vida real comprovava a ideia inicial e era apresentado com essa função portanto aqui a mecânica do parágrafo a ser claramente estruturada foi também um momento importante para vermos como introduzir o argumento com aqui a marcação do em primeiro lugar e depois com o conector por exemplo para introduzir o ICM recolhemos então os textos resultantes desta nova intervenção e o que constatamos de facto é uma clara evolução por parte dos alunos na seleção e organização das ideias ora vejam outro fator importante que seria um segundo argumento é que as ilustrações dão uma grande ajuda para ter uma imagem que dá ar e forma à história que está no livro o que deixa o que nos deixa menos confusos como acontece no caso de como ajuda as crianças a lerem os livros o que as podem deixar fascinadas sempre interessadas em ler e é por isso que todos os livros infantis são ilustrados portanto há aqui claros problemas em termos de sintaxe que até dificultam a leitura mas vejam como a estruturação a organização e a seleção de ideias é claramente um passo em frente em relação aos textos anteriores outro exemplo em primeiro lugar as ilustrações são irrelevantes em maior parte dos livros neste caso nos livros para adolescentes e adultos porque limita muito a imaginação dos leitores vejam aqui um texto que se orienta no sentido da não aceitação das ilustrações por exemplo os livros da saga Harry Potter não têm imagens e se uma pessoa for ver os filmes primeiro que têm imagens a mostrar as ações não vão querer ler os livros pois não têm ilustrações sendo que muitas mal sabem que normalmente ou até sempre os livros de filmes têm muitos detalhes que quando fazem filme cortam esses detalhes nisso se essas pessoas forem tentar ler os livros em vez de imaginarem só se lembrarão das imagens do livro o que é triste pois não dão asas à imaginação de novo a mesma ideia uma perceção muito clara dos momentos do texto da importância da seleção das ideias da harmonização da coerência entre o argumento e o exemplo os problemas que aqui estão evidentes agora já são de outro plano e já permitem numa segunda intervenção trabalhá-los explicitamente são questões de coesão questões de sintaxe questões de pontuação seleção lexical mas estamos já num outro domínio do texto mais fino mais granulado que exige uma intervenção distinta a nossa proposta é não tratar tudo ao mesmo tempo tratar aspectos muito concretos e abordá-los passo a passo para que a evolução seja consistente em termos de produção textual a mesma coisa neste texto em primeiro lugar um livro sem ilustrações não é um livro o livro tem de ter pelo menos duas ilustrações para o leitor não começar a perder a graça do livro por exemplo uma criança que não saiba ler bem como é que ela vai saber o que diz ali por isso é que as ilustrações são úteis temos aqui o caso de um aluno que tem claras dificuldades na produção textual o seu primeiro texto foi um texto confuso muitíssimo complexo com imensas fugas ao tema e vejam como aqui o texto já está muito mais certeiro não é um bom texto mas é uma clara evolução em relação ao que o aluno era capaz de fazer na fase inicial já há clara noção da seleção da estruturação e dos momentos que devem ser constitutivos do bloco argumento e isto de facto é algo muito positivo em termos da evolução da escrita e a mesma coisa noutro texto que depois convocam novas questões questões de coesão questões de coerência como já vos disse e que abrem novos desafios para novas entradas em termos da didática da escrita este percurso que fizemos e que durou um período e um mês quase dois mas que se de facto consubstanciou uma clara evolução em termos da escrita longa pode ser sempre acompanhado por uma avaliação por rubricas e a forma como ele foi desenhado claramente convoca rubricas específicas que permitem também aos alunos uma autoavaliação muito mais consciente e vejam como nós fizemos com os alunos uma primeira fase avaliativa considerava como critério a apresentação do tema os alunos diziam claramente se tinham apresentado ou não com dificuldades ou sem dificuldades e uma apresentação da posição com os diferentes patamares de desempenho digamos assim numa segunda intervenção a avaliação por rubricas já passou a considerar também a apresentação do argumento e o respectivo exemplo e os alunos avaliaram-se introduziram argumentos e exemplos e se eram coerentes entre si ou se estavam ainda confusamente apresentados outros parâmetros que foram sendo convocados a informação adequada se era selecionada de forma pertinente ou não a relação entre exposição e argumento e a relação entre argumento e exemplo estão a ver o que foi trabalhado explicitamente para aperfeiçoar cada momento textual foi exatamente o critério que depois foi usado para a avaliação por rubricas e o desempenho dos alunos e a capacidade de autoavaliação foi evidente não houve dificuldades porque eles sabiam claramente o que estava aqui a ser avaliado este percurso que fizemos no terreno dá-nos a ideia que um grande desafio de facto é criar conceber um manual escolar que consiga acompanhar a evolução da escrita em pequenos passos definindo aspectos específicos a trabalhar e fazendo uma intervenção que acompanhe o aluno no desenvolvimento desse aspecto específico ou de um conjunto muito claro de aspectos específicos esta será uma ideia que vão encontrar no manual a par e passo 8 convidamos todos os nossos colegas desde cá a ficarem presentes no próximo webinar onde falaremos da oralidade e apresentaremos uma proposta de oralidade mais uma vez com pequenos passos até a frente e muito obrigada pela vossa atenção